Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Hugo Moraes, eu sou zootecnista e aqui no meu canal no YouTube eu falo sobre ranicultura, a criação comercial da ranicultura, né? E hoje eu vou trazer um tema muito bacana aqui pra vocês, eu vou falar um pouco sobre o mercado da carne ran, pra você que é leigo, não conhece, não tá inserido no mercado, quer entender como que funciona tudo, preços, cotações, locais, eu vou falar sobre isso um pouco hoje, sabe? E antes de tudo, eu queria pedir desculpa pra vocês, tem muito tempo que eu não posto vídeo, né? Mas é porque eu faço mestrado, tô na pós-graduação, trabalho com o Hans há algum tempo e acaba que a gente fica um pouco sem tempo de escrever roteiro, gravar, editar e depois publicar pra vocês, né? Mas sempre que eu tenho um tema importante quanto com relação igual a esse que eu tô trazendo pra vocês hoje, eu sempre vou estar publicando aqui alguns videozinhos, conversando um pouquinho com vocês, né? Então vamos lá, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o mercado e antes de tudo eu vou falar sobre legislação, né? Eu quero explicar pra vocês, já comentei isso aqui no meu canal, mas eu vou explicar pra vocês de uma forma mais detalhada o que a gente precisa pra colocar a carne ran no mercado, né? E basicamente o que a gente precisa é do selo do serviço de inspeção sanitária. Como qualquer outra carne, qualquer outro produto de origem animal, a gente tem que ter o serviço de inspeção sanitária, que é o que garante que a gente tá levando um produto livre de doenças para o consumidor final, né? Então, pra carne de ran não é diferente, você precisa de serviço de inspeção sanitária pra colocar a sua carne de ran no mercado aí pra o consumidor final, né? E o serviço de inspeção sanitária, ele tem basicamente três níveis, né? É o nível municipal, que é o serviço de inspeção municipal, o CIM, o nível estadual, que é o serviço de inspeção estadual, o CIE, e o serviço de inspeção federal, o CIE. O que que eles cobram no serviço de inspeção? É a estrutura que você vai apresentar pra eles lá, a planta de como vai ser o seu local de abate, o seu frigorífico, né? E eles vão fazer algumas exigências, né? Dependendo do município, eles vão pedir a tal parede que tem que ser as olejadas, isso tudo. Vão determinar os pontos de contaminação, vão determinar também o modelo, o processo de abate, né? Pra que ocorra de forma correta, pra evitar qualquer tipo de contaminação, né? Gente, só pra vocês ficarem sabendo, vísceras de todo animal é uma fonte de contaminação. Então, se a gente não faz o abate correto, a chance da gente levar uma carne com micro-organismos pro consumo do final é grande, mesmo que seja congelada depois, temos todos esse risco, né? Tem uns vídeos aqui no YouTube, aqui, do pessoal batendo o ranking, pelo amor de Deus, nossa senhora. Contaminação ali foi generalizada, né? Mas, enfim, não vou comentar aqui, depois vocês pesquisam aí no YouTube. Então, a gente precisa ser criterioso com isso aí pra evitar problema depois. E o serviço de inspeção sanitária tá aí pra isso, né? E, como tem esses níveis, municipal, estadual, federal, o nível de exigência vai aumentando. Por quê? Com o aumento do nível, vai também aumentando o território que você pode comercializar. No serviço de inspeção sanitária municipal, você só pode comercializar aí na sua cidade. Assim como no estadual, assim como no federal, né? Então, como o território de comercialização aumenta, o nível de exigência também quanto ao processo de abate também aumenta. Tem um quarto selo que tá surgindo agora, que é o SISB, que ele vai funcionar pro território nacional também. Só que quem vai coordenar ele são os municípios, né? Ele vem com uma forma de flexibilizar um pouco a aquisição de serviço de inspeção sanitária pra nível federal. Porque o SISB, o Serviço de Inspeção Federal, quem coordena é o MAPA. E o MAPA tem um pouquinho de dificuldade de coordenar tudo isso pra todos os animais em todo território nacional. Então, pra flexibilizar um pouco a aquisição desse selo, vai surgir o SISB aí que vai ser coordenado pelos municípios. Então, pra saber aí como que tá no seu município a aquisição do SISB, você tem que procurar a prefeitura aí, tá bom? E, assim, o SISB, quem coordena, como eu já falei, é o MAPA, mas o SISB e o SISB aí vai de cada estado, de cada prefeitura. Tem prefeitura que quem coordena o SISB é a Secretaria de Agricultura, a Secretaria de Obras, ou tem um órgão específico pra isso. No caso do SISB estadual, aqui em Minas Gerais, quem coordena é o Instituto de Minas Gerais e Agropecuária, ele faz as auditorias. Mas tem estado que é a Secretaria de Agricultura do estado, entendeu? Então, você tem que pesquisar a legislação aí do seu estado pra você atender as normas e procurar o órgão certo, tá bom? Então, esse é o serviço de inspeção sanitária que precisa pra comercializar a carne. Quanto à internacionalização ou ao exportar a carne, precisa obrigatoriamente ter o SISB, tá? Ser coordenado pelo MAPA e também atender a legislação do país em que você tá exportando. Então, se você vai exportar a carne pra França, pra Estados Unidos, pra União Europeia, você tem que atender a legislação daquele estado ali, daquele país ali que tá importando, tá bom? Aí depois é só os trâmites mesmo de exportação pra você concluir a comercialização, tá bom? E como eu já toquei nesse assunto, né, de comércio internacional e de carne de rango, eu vou tocar um pouquinho nesse assunto, né, explicar pra vocês como que é. Nós temos dados muitos imprecisos, tá? Porque nenhum país, assim, a agricultura é muito pequena ainda em quase todos os países produzem. Então, não temos dados muito precisos quanto à produção, né? Alguns autores falam uma coisa, outros falam outra, mas nenhum ali é efetivamente. A FAO também tem alguns dados que ela publica sobre a produção, mas também são muito precisos. O que a gente sabe que hoje, que é de certeza, que o maior país, o país que mais produz carne de rango no mundo é a Taiwan. Aquela ilhazinha lá, pé da China, né, que tem aquele problema político, que a China não reconhece Taiwan e tudo. Eles que desenvolveram o sistema lagado, que veio pro Brasil aqui nos anos 80, e eles são os maiores produtores. Eles exportam mesmo, efetivamente, muito pra França, muito pros Estados Unidos, né? O Brasil figura ali entre o segundo e o terceiro maior produtor, tá disputando muito ali com o México. O México também é um país que tá produzindo bastante, sabe? Mas, assim, tudo impreciso também, a gente não pode afirmar isso com certeza. A única certeza que a gente tem é que Taiwan é o maior produtor, né? Tem os Estados Unidos também produzindo, né? E agora, trazendo um pouco pro mercado interno aqui do Brasil, os maiores produtores é a região sudeste, né? São Paulo, Minas e Rio. Rio é um dos maiores produtores de carne de rango do Brasil. Dados imprecisos também, tá, gente? Esse aqui a gente conhece aqui no mercado. Eu que conheci dentro do mercado há um tempo, eu já posso afirmar isso com mais certeza. E também é onde estão os maiores mercados consumidores, né? O Nordeste, o Norte, não tem muita cultura da carne de rango. No Nordeste, a gente pode afirmar com certeza que só tem um ranário, que é o ranário da Federal da Paraíba, do Campos Bananeiras, né? No Norte, o principal produtor é o estado de Rondônia, que teve um tempo que incentivou bastante a agricultura, e temos alguns produtores lá, né? A região sul produz bastante também, só que o problema da região sul é o frio. É uma região que sofre bastante com a temperatura, então a rango lá acaba sentindo também, né? E aqui, São Paulo, capital, e Rio de Janeiro, capital, são os maiores centros consumidores de carne de rango do Brasil, né? BH também, ele figura, mas não é tanto igual São Paulo e Rio. E acontece um fenômeno aqui no Brasil econômico muito interessante, que é a demanda reprimida. Nossa produção brasileira não consegue atender a demanda do país interno. Então, o Brasil não exporta carne de rango, tá, gente? É só consumo totalmente inteiro. Só que assim, varia muito também do local onde é que você está. Isso é muito importante ser frisado aqui. Como eu estou citando aqui, o maior centro de consumidores é São Paulo, capital, Rio, capital. O interior do estado consome também? Consome, mas não na mesma proporção que as capitais. O restante do Brasil também consome? Consome, mas não na mesma proporção, tá bom? Então, lógico que a lei da oferta e da demanda age nisso aí, né? Então, lá no estado do Rio, capital, você vai ver preços exorbitantes de carne de rango, quanto na capital de São Paulo também preços exorbitantes de carne de rango. A gente tem ciência aí de rango sendo vendida a R$ 160, R$ 170 o quilo, nesses locais, né? Mas não vai ser a mesma coisa o pessoal que está no centro-oeste, o pessoal que está no interior, né? Vai ter demanda? Sim, vai ter demanda, mas não nessa mesma proporção, né? Acontece uma coisa muito interessante, agora eu vou trazer uma opinião minha, mesmo sobre a agricultura brasileira, que é um conflito de interesse entre os produtores mesmo, entre os frigoríficos, que atrapalha e muito o desenvolvimento da agricultura aqui no Brasil, né? Tem muita gente no meio, que está inserida no meio já há algum tempo, em que não se preocupa muito com o desenvolvimento da atividade, né? E isso prejudica demais, principalmente você entusiasta que está querendo entrar na atividade agora, né? Esses caras, eles querem manter o status da carne, de carne para rico, né? Então, querem manter esse preço alto, que é praticado na capital, em São Paulo, na capital, Rio, e querem manter essa margem de lucro aí exorbitante, por causa desse preço muito alto, atendendo um mercado muito nichado. E eu, particularmente, sou totalmente contra a essa ideia, né? Por quê? A gente precisa desenvolver atividade. Carne de rã é uma carne muito saborosa, muito nutritiva, e que toda a população merecia ter acesso, né? A grande maioria da população brasileira nunca comeu carne de rã, e com certeza, se tivesse no mercado a um preço acessível, e conseguisse comprar, tenho certeza que cairia no gosto da população, sabe? E a gente quebraria muitos tabus em relação à carne de rã, né? Só que tem esse grupo de pessoas aí que eu te falei, que estão inseridos no mercado, que não querem. Querem manter esse preço alto das capitais, e comprando barato de produtores do interior do Brasil, né? Aí, mantendo essa margem, atendendo um nicho de mercado, que, na minha opinião, nunca vai dar certo. A gente tem que tirar a ranicultura desse mercado lixado, né? Atendendo só um público específico, né? Lógico, tem uma classe elitizada do Brasil que considera a carne de rã uma iguaria, que é um produto muito valioso e tudo, né? Falando que é... Comparar o cabiar, né? Que tem esse público? Tem, lógico. A gente pode atender ele e lucrar com ele, sim, né? Mas, fazer com que esse público sustente a atividade não é nada sustentável economicamente para a ranicultura. O que, se a gente continuar assim, a tendência é a ranicultura acabar no Brasil, né? Temos muitos ranicultores que faliram por causa disso, tá? Teve muitos eventos durante a história da ranicultura do Brasil que fizeram ranicultores falir, mas, na minha opinião, agora, nessa década, esse é o principal fator que faz ranicultores falirem, tá bom? Frigoríficos querem pagar 15, 20 reais o quilo do ranicultor lá na ponta e querem vender no centro de São Paulo a 150 reais a carne de rã para o consumidor final, né? Então, assim, dá para ver a margem de lucro desse pessoal, né? Mas, eu deixo aqui um questionamento para você. Mesmo você que esteja assistindo esse vídeo e seja de uma classe mais alta, eu te pergunto, você vai deixar de comprar uma carne com preço mais acessível comparando, assim, a carne de boi, carne de frango, carne de suíno, para comprar carne de rã para a sua família a 150, 160 reais o quilo, não vai, né? Aí que eu te falo que não é um modelo de negócio sustentável para a atividade. Então, eu prego assim, vocês, agricultores, que estão vendo esse vídeo, pesquisem, procurem sempre melhorar a sua produtividade, porque é através da escala que você vai reduzir o seu custo, né? E você vai conseguir produzir mais ao preço mais acessível e você vai ter mais volume de venda. É com isso que a gente vai fazer a atividade crescer, né? Não é atendendo o nicho de mercado. Tem produtores grandes aqui no Brasil que vai chegar agora abril e maio, você vai ligar para eles, olha, estou precisando de carne de rã, não vai ter. Por quê? Não preocupa com o frio, não preocupa com o sistema de produção eficiente, né? E não vai atender a demanda do mercado. Vai querer vender só a carne cara para o granfino lá na capital. Aí, eu te falo, que é um cenário que se sustenta? Não é, não é um cenário que se sustenta. Então, essa é a minha reflexão aí sobre a carne de rã aqui no Brasil. E eu continuo batendo essa tecla com você, principalmente você entusiasta, que você está querendo entrar na atividade agora. A coisa que eu te aconselho é estudar, procurar saber mais sobre atividade, se especializar e montar um sistema de produção eficiente, que produza, que você consiga produzir em escala. Aí você vai crescendo atividade. Aí você não corre o risco de ser uma aventureira que vai gastar fortunas para montar um sistema de produção ineficiente e você vai falir, tá bom? Tem produtores hoje, gente, que ainda alimentam rã com larva de mosca. Olha que sistema arcaico de produção. Já me perguntaram, falaram assim, mas eu vou produzir mosca porque é mais barato do que a ração. Vocês acham que é mais barato do que a ração? E que é mais eficiente? A primeira coisa que eu pergunto para a pessoa é o seguinte, você não vai comprar a ração para a raça, você vai dar a mosca, beleza. Mas aí você tem que comprar a ração para produzir a larva. Fica na mesma, não fica? Então, pior, fica até mais caro, tá? Porque você vai ter mais trabalho, vai sendo eficiente, não é uma dieta balanceada, e não tem futuro isso aí. Então, a minha opinião com relação a larva de mosca, larva de tenebra, as coisas, eu sou totalmente contra. A gente tem que ter a ração. A gente tem que ter a ração própria para a rã, tá? Outra coisa também que eu preciso falar com vocês, não existe uma ração própria para a rã no mercado brasileiro hoje. Por que não existe? Porque não tem volume de produção. As empresas de ração não estão interessadas hoje em montar uma ração específica para a rã, porque não tem produtores que produzem esse carro. Fica produzindo só um punhadinho ali para vender caro para a rã. Então, eles não têm interesse. Então, se a gente tem que comprar a ração de peixe, que é um valor mais caro para dar para a rã, é lógico que fica caro. Então, outra coisa também que a gente vai impactar se a gente começar a produzir em escala. Começar a se colocar essa rã no mercado a um preço mais específico e conseguir atender a grande massa. Então, gente, espero que eu tenha trago para vocês uma ideia sobre como funciona o mercado da carne de rã aqui no Brasil. É um vídeo com muita opinião minha e também com alguns dados. Vocês pesquisarem aí na internet, vocês vão achar esses dados aqui que eu falei. Então, eu espero que eu tenha atendido, correspondido à demanda de vocês com relação a esse assunto. Eu agradeço muito quem assistiu aqui até aqui e aproveitar também para contar uma novidade. Eu estou com um projeto meu que se chama Prime Rã. É uma iniciativa nossa aqui na universidade, eu com mais outro mestrado aqui da universidade que também trabalha com o rã, de a gente incentivar a criação de rãiculturas no estado de São Paulo. Como eu falei aqui no vídeo, São Paulo é o grande centro consumidor de carne de rã do Brasil e a gente quer impactar esse mercado aí na capital mesmo para desenvolver ainda mais atividade. Então, você que tem interesse em investir na rãicultura, quer montar um negócio na rãicultura, eu vou deixar um link aqui nos comentários sobre o formulário que você vai preencher e você quiser participar da iniciativa, preenche lá o formulário que a gente vai entrar em contato com vocês e a gente vai explicar com muito mais detalhes como que funciona essa iniciativa nossa da Prime Rã. Estou até com a camisa aqui com o lobo nosso, Prime Rã, tá bom? Então, se inscreve lá no nosso formulário que a gente vai atender você, tá bom? Gente, muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que eu tenha esclarecido muito bem vocês. Eu desejo para vocês um feliz 2024, que esse ano vai ser um ano fantástico, principalmente para a rãicultura. A gente vai desenvolver muito, se Deus quiser. E eu espero contar com vocês aqui no meu canal. Deixa seu like, comenta, se inscreve, que isso vai ajudar muito e me incentiva a continuar trazendo esse assunto aqui para vocês. Tá bom? Muito obrigado, viu, gente? Até mais. Tchau.